Você está na carreta Sonho Meu, muito mais diversão! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Siga o Instagram Arroba Carreta Sonho Meu Oficial Eu e você contra o mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Medes! Esse é o mesmo! Baptista! Simone Medes! Joga na mão! Joga na mão! E grita! Ei! 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 Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, falando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Milandes! Obrigado, Manu! Sama no Norte! Tchau, gente! Obrigado!